E até o ponto, como você metrifica o sucesso da área de Product Operations, sabe? Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. E assim, eu tenho pensado bastante sobre isso, porque acho que são estruturas habilitadoras, independentemente de quais elas são dentro da organização, é difícil a gente conseguir pegar o impacto direto. Porém, acho que tem alguns elementos ligados indiretamente, especialmente quando existe um crescimento da organização, que começam a ficar um pouco perceptíveis. Então, vou dar um exemplo. Quando a conversa sobre poder entregar algo passa a ser preciso contratar mais, independentemente de eu avaliar as formas como estão sendo construídas as coisas hoje dentro da organização, aí eu já começo a me questionar. Será que não existe nenhum tipo de oportunidade de eficiência no agora, do jeito que nós operamos, para a gente poder minimamente tomar melhores decisões, priorizar e a partir disso? Então, para mim, esse já é um sinal e aí que justificaria você ter uma infraestrutura. Foi assim que a gente chegou em tanto lay-off, né? Foi não percebendo esse tipo de coisa, assim, ah, mais fácil contratar, abre vaga. Exato, exato. E deu no que deu, né? Aí, para mim, esse é um primeiro ponto. Um segundo ponto, que também é um cheirinho que começam as coisas a ficarem meio, assim, suspeitas, é eu não tenho minimamente sensores, e aí pensem aqui muito em sensores indicadores, métricas, que me ajudem a avaliar a saúde daquela estrutura. Aí, vamos pensar, eu sou uma pessoa diretora de produto, o que poderia ser saúde para a minha estrutura? Ah, qual que tem sido o impacto do meu produto dentro, né, do P&L da organização, das receitas e perdas, né, e custos da organização? Qual que tem sido, digamos assim, as métricas de produto, como elas estão, se elas estão saudáveis ou não? Mas aí também começa. Qual que tem sido a relação, por exemplo, de entregas, da minha capacidade de entrega versus a quantidade de pessoas que eu tenho aqui dentro da minha estrutura, para poder avaliar se eu estou minimamente tendo uma certa produtividade para dentro do meu ambiente? Então, essas perguntas de gestão... É, o que você mede por entrega? Quando você fala capacidade de entrega, assim, a gente não está falando, obviamente, de story points, mas a gente está falando do quê, assim? É, a gente pode pensar, por exemplo, em funcionalidades, né, que estão evoluindo do meu produto. Ou features que deram certo. Porque acho que esse é o seu grande problema, né, é a gente chegar, às vezes, no final de um ano, falar, fizemos essas dez entregas aqui, nove não impactaram em absolutamente nada. Qual que é a minha real capacidade de entrega? Total. Então, a gente fala muito do throughput, mas qual que é o throughput de valor, né, que a gente conseguiu entregar para o cliente? E isso é super difícil de medir. E isso, às vezes, exige uma paciência enorme, né, quando você fala assim, ah, qual que é o impacto do meu produto no P&L? Você pega uma organização muito grande, que tem 10, 15, 20 frentes de produto, tem aquela pequenininha que, às vezes, está trazendo centavos, mas que é super promissora, né, e tem aquela grande que já traz bastante dinheiro, que vai falar, não, mas eu sustento toda a operação da empresa aqui só com esse meu produto. Como é que você compara isso também em Prodops para dizer assim, não, mas as duas estão saudáveis? Então, e olha que coisa interessante, Farinha, é legal essas discussões, porque eu acho que essas estruturas habilitadoras, elas trariam esse tipo de questionamento. Então, é mais ou menos assim, eu não estou medindo por medir. E aí, eu acho que começa também um outro questionamento, que eu acho que, independentemente do papel, se é Prodops ou agilista, o pensamento crítico, ele tem que estar sendo posto. Então, né, até mesmo nessa ideia do throughput, o meu throughput, ele está qualificado, ele está orientado a algo que seja baseado em valor, impacto, coisas do gênero, né, então, eu quebro aquela visualização, por exemplo, em cima de algum desses critérios de qualificação? Essa é uma pergunta que, quando a gente começa a pensar em pessoas agilistas que estão orientadas para negócios e tudo mais, as pessoas começam a criar esse tipo de questionamento. Mas eu acho que, para mim, é essencial essas estruturas habilitadoras, porque elas vão oferecer como se fosse a linha de base ou o esqueleto, para que a organização, ela possa ter minimamente critérios básicos de avaliação da sua estrutura, assim, das suas estruturas. Então, e isso é muito interessante. Tem um autor que ele escreveu sobre o Spotify Model, o modelo Spotify, ele trabalhou lá em 2017, até 2017, e ele falou assim, ah, por que o modelo falhou? Por que ele não deu certo? E um dos pontos que eu achei interessantes que ele trouxe foi falta de linha guia desde o início para todos os times. Então, ele usava muito o termo, assim, os times, eles foram organicamente se estruturando, então, práticas, processos e coisas do gênero, cada time tinha a sua liberdade de escolher, e chegou um determinado tipo de momento que ficou insustentável, porque quando existia aquela conversa do tipo assim, onde estamos alocando hoje as nossas pessoas, os nossos times? Putz, para extrair esse tipo de informação por falta de padrão, era praticamente impossível. Não se sabia. Se confiava que as pessoas estavam evoluindo roadmaps e coisas do gênero, ou que se tinha uma linguagem mínima ali para dizer o que era a prioridade naquele trimestre ou semestre, e as coisas iam fluindo. E aí ele falou, acho que para qualquer organização, ter linhas de base ou ter linhas guia, elas vão ser importantes para que depois eu consiga minimamente tirar uma fotografia daquela organização e saber se ela está saudável ou não. Então, eu acho que esse tipo de estrutura habilitadora, ela traz esse tipo de capacidade. Aí vocês vão me falar assim, mas onde? Já tem disciplina que fala sobre isso. No episódio que eu participei aqui, eu falei, é engenharia de produção. É produção. A gente às vezes fica insistindo, não, não. É produção. Acho que a diferença é que agora a gente está trazendo o tempero digital. Certo? Mas continua sendo produção. É, só que aí eu fico até na dúvida, dúvida real mesmo. Tipo, beleza, para o Product Ops eu entendi. E para Design Ops? E para Marketing Ops? E para todos os outros Ops? É a mesma coisa? Porque eu já vi Design Ops, e nem sei se está certo ou não o By the Book, mas eu já vi Design Ops, que, ah, não, eu sou do Team Design Ops e aqui o nosso foco é fazer Design System para criar um padrão para todo mundo desenvolver e criar... Mas o Design System é uma estrutura habilitadora para garantir produtividade. Também garante consistência, também garante satisfação do usuário, né? Minimiza a carga cognitiva e tal, mas se você não pensar no usuário por um tempo, rapidinho, se você não pensar no usuário por um tempinho aqui, é uma estrutura habilitadora de time que dá muita velocidade também. Mas é só isso que o Design Ops faz? Porque produto, a gente está falando muito de negócio e tal, e não sei o quê. Mas eu também já vi gente de produto que está em Prolops falando, vou padronizar aqui o template de OKR. Legal, mas... Qualquer pessoa poderia ter sentado a bunda e padronizado o template de OKR. Você não deveria gastar mais do que alguns minutos fazendo isso, né? É, sabe? Precisa contratar você, se é isso que você faz. Foi difícil, muitos stakeholders. Não tem. Então, a gente está falando, e eu concordo, mas ao mesmo tempo me parece que as outras áreas, eu nem sei se as outras áreas que têm Ops pensam dessa maneira, ou se elas pensam só em coisas, vou chamar aqui invisíveis, né? Coisas mais internas. Tipo, desanopse. Não que não seja importante, é. Mas não parece que estão metrificando no sucesso do negócio sempre, sabe? Estão metrificando em... Ah, meu time vai ser mais rápido. Vou reduzir a carga... Por percepção, eu acho que Sales Ops costuma ser mais maduro nas empresas. Porque ali o impacto é muito fácil. Seja primeiro, inclusive. Muito fácil de medir. Quando você não está produtivo no time de vendas, é muito fácil você perceber. Muito fácil... Quando você ajusta algumas coisas ali e as métricas começam a melhorar, é muito rápido você ver isso. Mas realmente, nas outras áreas, as estruturas habilitadoras, elas estão mais longe. Tem um delay maior entre você fazer um ajuste aqui e realmente ver um impacto numa métrica. e também ver o que você quer. E aí E aí E aí Amém.